Na teoria apresentada no livro Uma Breve História da Humanidade, o que desenvolveu a comunicação dos seres humanos foi a fofoca. É fato que desde aquela época até os tempos atuais, já evoluímos muito nas maneiras de fofocar. Desde uma thread fazendo um super exposed no Twitter, até assistir várias pessoas confinadas em uma casa enquanto a gente julga quem sai ou quem fica. Toda essa narrativa por trás dos realities sempre deram o que falar. Tem malvado, tem bonzinho, tem discussões assíduas nas redes sociais e até cancelamentos. Os realities são mais que meros entretenimentos. Eles falam sobre a vida e a forma que são construídos também. Por isso, hoje eu trouxe aqui a Fernanda e a Carol do Histéricas Podcast para falarmos sobre os reality shows e a vida real. Ai, que coisa fofa! A primeira vez que a gente é apresentado como podcasters, amiga. Nasci pra isso. Amei, achei linda! Então é isso, meninas. Se apresentem um pouco. Conta pra gente quem são vocês. É com você, Carol. Oi, eu sou a Carolina Romano. Eu sou atriz, editora de vídeos. Agora eu sou pseudo-podcaster. Enfim, eu gosto muito de audiovisual. Eu estudei cinema por um tempo. Eu trabalho pra um canal de cinema, da Carol Moreira. Então eu também falo muito de audiovisual no YouTube, através da minha edição, né? Também sou apresentadora, porque eu já entrevistei várias pessoas pro canal. Então eu tô super nesse meio, eu gosto muito. Só pra acrescentar uma coisa que você falou aí do comecinho, que eu acho que o audiovisual é uma ótima forma de unir as pessoas através da fofoca. Porque aí você vê e você ouve a reação das pessoas. E por causa disso, eu fiquei muito animada quando a Fernanda me convidou pra fazer o Histéricas Pod. Porque aí eu tinha uma outra plataforma pra poder falar um pouco disso, assim, usando a minha voz, né? Pra comunicar as pessoas. Além de outros canais. Essa menina é muito fofa. Ela se apresenta muito bem. Eu vou me apresentar meio mais ou menos, porque eu não consigo chegar nesse nível, entendeu? Porque ela é perfeita. Fico muito feliz de ter ela como minha companheira nesse podcast. Eu sou a Fernanda. As pessoas normalmente me reconhecem mais pelo canal das B, que é um canal que fala sobre questões LGBT. A gente fofoca sobre a vida LGBT, não é mesmo? E eu estudei cinema também. Fiz mestrado e tudo isso. Sou fanática também por reality shows. Devo admitir, desde sempre, assisto tudo. Tipo, tudo mesmo. Tipo, umas séries que ninguém assiste, eu assisto e eu escondo isso. E eu tô muito feliz agora que BBB tá aparecendo, que todo mundo tá falando que tá assistindo e eu não preciso mais esconder. Não, é mais um guilty pleasure. Gente, vocês são maravilhosas. Por isso que elas estão aqui, porque a gente vai fofocar um pouco sobre a vida de reality show e também falar um pouco sobre o que acontece ao redor deles. Eu também amo, sou muito fã de reality show. E como a Carol bem disse, essa coisa do audiovisual, ele simplesmente consegue marcar a fofoca, sabe? Ele consegue ir lá e gravar vídeo e deixar na internet pra gente conseguir daqui a 20 anos entrar e ver o barraco do que aconteceu lá atrás e marcou muito o nosso coração, né? Por que vocês acham que a gente ama tanto reality show? E por que a gente se envolve tanto nessas narrativas que eles constroem? Eu tava pensando sobre isso quando a gente começou a conversar sobre falar sobre reality shows e tentando lembrar qual foi o primeiro reality, assim, qual foi a primeira coisa que eu comecei a assistir e que eu gostava muito. E aí foi inevitável não me pegar assistindo, quando eu era criança, o pegadinha do Faustão, que nada mais é do que você meio que tá ali de voyer na hora que uma pessoa tá passando um perrengue e você dá risada do perrengue alheio. A minha criação foi toda, todo domingo eu assistia os caras, né, pra dar risada. Quando eu fui crescendo, eu acho que eu assistia muito PBB, assisti, quando eu era adolescente comecei a assistir The Bachelor, The Bachelorette e tudo isso. Carol, não ri, não me julga. Porque eu acho que a gente procura também nesse rolê, é o que a gente faz com todo o audiovisual, né? Procura identificação, procura pessoas que a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, se eu fosse essa pessoa, faria exatamente isso e não sei o que. Nunca achei ninguém parecido comigo, né? A gente vai falar um pouco sobre representação, eu acho aqui. Não posso dizer o mesmo. E aí era uma coisa meio doida, assim. E eu acho que evoluiu pra um nível de tem uns reality shows que você assiste, que é tipo assistir, eu tava até falando com a Carol sobre isso, um acidente de trem. Você sabe que um acidente de trem vai acontecer, você sabe que vai dar merda, você sabe que vão ser coisas horríveis, mas você não consegue desviar o olhar. Eu acho que isso também fala um pouco sobre a natureza humana, assim, da gente ser tão curioso, da gente querer ver coisas horríveis também, mesmo a gente não deveria, né? As pessoas diminuem o carro quando vão passar perto de um acidente, pra ver o que que tava acontecendo, né? E isso no reality show é exatamente o que acontece. Tem os reality shows horríveis que você não para de assistir, porque você quer ver a desgraça. Eu acho que o primeiro que eu me lembro, assim, de ter assistido, na verdade, talvez vocês deem um pouco de risada de mim, mas é o Popstar, que era um reality show musical, que lançou o Rouge e o Bross, tá? Gostaria aqui de deixar registrado. Sim, eu lembro. Eu também, eu acho, um pouco antes, mas eu era muito jovenzinha, então eu não acompanhava tanto. E daí surgiu o meu vício pro reality shows musicais, teve uma época da minha vida que eu assistia todos, eu assistia o The Voice, Austrália, UK, US, Brasil, todos, The X Factor, todos, eu assistia tudo. E aí eu comecei a ver BBB, eu vi muito tempo de Big Brother, e depois eu parei um pouco, e eu sou muito viciada também em reality shows de moda, então o Glow Up da Netflix eu assisti inteiro, e o Next in Fashion também, mas assim, eu sou muito... Eu tenho essa opinião que a Fê falou agora, eu acho que tem muito isso de ser... Parece coisa de gente culto falando, mas eu realmente acho que é um estudo social, assim. Eu acho muito. Claro que tem umas coisas ali no meio manipuladas e tal, como tudo no audiovisual, caso você não saiba, mas eu acho que é assim que a gente consegue muito observar aquilo, e tirar estudos sociais, e também tirar um pouco o que a TV quer vender pra gente, o que o entretenimento quer vender pra gente, de como se fazer aquilo. Então eu acho que um exemplo legal disso, é que o Glow Up, por exemplo, é um reality britânico. E esse reality, apesar dele ser um reality de competição, e dele ter um prêmio no final, o diretor do reality, o roteiro do reality, e os apresentadores, não fazem os participantes ficarem um contra os outros. É muito pelo contrário. Uma menina levanta e fala, você pode me emprestar um pincel? E aí a pessoa empresta. E quando eles saem, eles se abraçam. E não tem esse clima de guerra, porque é isso que o diretor quer passar. Então eu acho que tem muito isso. Eu acho que é muito interessante como a gente viu uma mudança, assim, tem alguns reality shows, alguns tipos de reality show, que não são criados como recorte, são criados pra tentar forçar uma realidade em cima das pessoas. Eu vejo isso que teve o Laguna Beach, depois The Hills, que era, tipo, a galera super rica de Los Angeles, vivendo a vida, e era super desses momentinhos, de... que você vê claramente que era um roteirizado, sabe? Você vai sair daqui, você vai brigar com eles, e criando toda uma lógica de fofoca, em revista de fofoca, e tudo mais. E a rainha disso, que se transformou na rainha disso, é a Kim Kardashian, né? Porque o Kipping era do que a Kardashian, nada mais é do que isso. Eles pegaram uma fofoca, um vídeo, que foi vazado, ou será que foi vazado, e usaram isso pra fofocar, que a família era toda incrível. E a gente tem hoje a mais novinha da família, que é a primeira bilionária, com menos de 25 anos de idade. Bizarro. Saiu na Forbes, inclusive, a gente tem um episódio aqui, falando sobre isso, de métricas de sucesso. Mas enfim, eu também, essa coisa com reality, eu sempre amei muito. E dá pra você ver uma grande diferença. Eu acho que talvez é um pouco do Brasil, igual aqui, esse reality do BBB, e o Soltos em Floripa, que a gente já vai falar sobre, eles são totalmente voltados, pra algo que a gente consome, e gosta muito, pelo que parece, sabe? Dessa coisa da rivalidade, da briga, da treta, a gente, pelo visto, adora muito uma treta aqui. Agora fora, tem dois realities, que recentemente a Netflix também lançou, que são incríveis, além do Glow Up, tem também o The Final Table, que é dos melhores e maiores chefes de cozinha. É foda o reality, sabe? Não tem competição, não tem uma galera brigando, é todo mundo ainda falando, é, ele é um excelente participante, eu tenho medo de ir pra final com ele, sabe? É tipo sempre um enaltecendo o outro, aí você vê a diferença de um pro outro, ou de uma forma que um passa e que o outro recebe, eu não sei, assim, o que vocês acham sobre essas diferenças? É, essas séries de reality ou culinário, eu acho que é muito o direcionamento mesmo, que você vê Masterchef, o editorial, é pra que seja competitivo, e que eles se odeiem e tudo mais, mas você assiste um Top Chef, por exemplo, até a versão brasileira, tem muito menos disso, é a galera, tipo, olha gente, nós somos os melhores chefes, e vai ganhar quem cozinhar melhor, ponto, acabou, não tem, a competição tá em se superar, e cozinhar uma coisa melhor, eu assisto muito a esses de competição, o meu favorito, especialmente, é o, The Amazing Race, não sei se vocês já assistiram, não, que é maravilhoso, que é um reality show, onde são duplas, e já teve uma vez, que eram famílias de quatro pessoas, competindo uma corrida, pelo mundo, e o primeiro que chega, no último destino, ganha, é basicamente isso, só que eles viajam o mundo inteiro, e aí, tem episódios que eles estão, tipo, em comunidades, na África Central, e aí, eles pegam um voo, e vão pro Japão, e aí, depois, pega outro voo, estão na Suíça, e vão fazendo esse bem bolado, e é muito engraçado, porque é americano, né, e americano é muito burro, e aí, a gente fica dando muita risada, porque eles não sabem andar com carro manual, eles não sabem falar qualquer língua, que não seja o inglês, então eles passam por uns perrengues bizarros, e não pode usar celular, não pode usar qualquer tecnologia, então eles ficam lá no mapa, gente, eu já quero assistir esse reality, maravilhoso, maravilhoso, eu queria te contratar, por favor, e melhor do que isso, são, acho que 35 temporadas, 36 temporadas, é muito maravilhoso, assim, dá pra maratonar super, amei, eu já quero assistir, conta um pouco assim, por que vocês acham que essas produções, hoje em dia, elas têm coisas tão predestinadas, tipo o BBB, há algum tempo, a gente vem conferindo, que eles estão trazendo uma narrativa muito de, vamos trazer racismo, homofobia, machismo, relacionamento abusivo, as últimas temporadas, teve muito disso, teve um que teve a tal da Emily, que teve um caso abusivo, de relacionamento abusivo, dentro da casa, no ano passado, ganhou uma menina, que foi acusada nas redes sociais, muito sobre racismo, porque ela tinha falas racistas, posicionamentos racistas, e tinham pessoas negras lá dentro, que não tiveram tanta evidência, quanto neste, então ao mesmo tempo, que nós tínhamos mulheres, com posicionamento sobre feminismo, muito forte, tínhamos também, mulheres com esse posicionamento feminista, que não tem nenhum recorte, o que vocês acham, que o BBB tem trazido tudo isso, hoje em dia, vocês acham que é um pouco, pela questão das redes sociais, terem mudado também? Eu acho que sim, eu acho que vem um pouco, dessa coisa, do textão da rede social, e eu acho que uma coisa que aconteceu, é que a gente faz parte, de uma geração, que não aceita mais as coisas, né? Então assim, existem coisas para a gente, que são inadmissíveis, então você ser preconceituoso, é inadmissível para a nossa geração, o que é bom, e ruim ao mesmo tempo, porque aí entra a cultura do cancelamento, que é uma outra conversa, mas a gente se desconstrói o tempo inteiro, então as coisas são muito inaceitáveis para a gente, porque elas são muito inaceitáveis para a gente, a gente corre para as redes sociais, para fazer textão, e eu não vou mais aceitar um programa que é 100% heterossexual e branco, e vende ideias preconceituosas das quais eu não concordo, então como esse programa ainda quer que eu assista a ele, ele vai trazer essas pessoas, para que a gente possa ali dar uma movimentada, inclusive trazer pessoas que são famosas nas redes sociais, essa é a grande prova de que as redes sociais, são muito influentes para o BBB, porque eles trouxeram pessoas que eram fortes nas redes e tal, e aí eu acho que junto com isso, quando, não sei se a gente já vai entrar nisso agora, mas quando explodiu o negócio do Prior, por exemplo, as pessoas falaram assim, as pessoas, inclusive eu, falaram assim, nossa, mas a Globo não pesquisa as pessoas que eles chamam, e aí um amigo meu falou, é claro que pesquisam, foi por isso que chamaram essas pessoas, e é verdade, é por isso que eles chamaram essas pessoas, eles não chamaram uma médica, que tem um irmão transexual para estar lá, à toa, eles sabem que ela vai ter posicionamentos feministas, e eles sabem que eles chamaram caras super machistas, porque eles já tinham passado pela entrevista antes, Então é claro que, mesmo que não seja uma narrativa roteirizada, tipo assim, de manhã, 10 e meia da manhã, você vai falar isso, esse tipo de influência narrativa, existe, com certeza, é uma coisa boa, porque é uma pauta muito relevante, ao mesmo tempo que é muito problemático, porque aí entra uma coisa que eu odeio, que é, pessoas que tem posicionamentos zoados, homens escrotos, pessoas acusadas de estupro, viram celebridades, e tem um grande número de seguidores no Instagram, e isso me deixa extremamente irritada, mesmo que essa pessoa tenha entrado lá, para poder ressaltar uma pauta feminista, entendeu? Não, é bizarro que, é pensar que, não é de hoje, assim, o Boninho, que é o diretor, né, do BBB, ele tem, ele deve ter muitas ferramentas, né, porque são várias entrevistas, que eles fazem com as pessoas, e tudo mais, eu acho que foi, ao mesmo tempo, acho que um pouco arriscado, essa temporada específica, porque pela primeira vez, você teve 10 convidados, e esses 10 convidados, foram escolhidos, então, isso meio que fugiu um pouco, da série de testes, que eles fazem, que eles fazem com as pessoas, que se inscrevem, né, mas eu estava, logo que começou o BBB, esse ano, eu estava no Twitter, e aí eu vi uma thread, de uma pessoa, que trabalhava como produtora, daquela série da MTV, 20 e poucos anos, e aí ela falava, que naquela época, e isso daí, deve ter sido o que? 2000 e pouco, eu tinha 20 anos, naquela época, os produtores, de 20 e poucos anos, já tinham a responsabilidade, de em toda a temporada, garantir, que fizessem, algum participante, fizessem casal lá dentro, então, eles tinham que, entrevistar, e pegar perfis, que eles sabiam, que iam se aproximar, hoje, a gente vive ainda no mundo, que a gente coloca, todas as nossas informações, no Twitter, no Instagram, tudo que a gente gosta, tudo que a gente desgosta, esse tipo de informação, e esse tipo de manipulação, de colocar as pessoas certas, no lugar certo, e aí manipular o jogo, e colocar pessoas na xepa, pessoas no VIP, e não sei o que, e trazer essa, essa separação, é o conflito pronto ali, é o conflito pronto, porque eles colocaram, aqueles caras lá, sabendo que os quatro caras, iam se aproximar muito, porque eram os quatro caras, que estavam na xepa, na xepa não, a maioria era convidada, o Adson, o Lucas, e o Prior, os três, ficaram juntos, desde o início, os três, eram super parecidos, nas posicionamentos machistas, nas piadas, chamavam, xingavam, um outro o tempo inteiro, então eles sabiam o que ia dar merda, o que acho que fugiu um pouco da curva, foram os convidados, porque é isso, você pega uma boca rosa, que tem um posicionamento, é, girl power, no Instagram, e aí você coloca ela lá dentro, e aí ela fala assim, ai, peraí, deixa, não, deixa eu ouvir os dois lados, somos todos seres humanos, e aí você coloca, sei lá, uma pessoa como a Rafa, que assim, no papel, é a missionária, cristã, evangélica, que pode ter, vim com vários, que tá, dando, uma linha ali, de raciocínio, e sendo uma pessoa sensata, mais sensata, inclusive, do que, a médica feminista, sexóloga, blá blá blá, então isso tudo ficou, nesse meio do caminho, e aí eu acho, super interessante, mas acho que é isso, eles pegam a politização, do momento, porque eles sabem, que existe, feminismo está sendo, super discutido, racismo está sendo, super discutido, as pessoas estão, super polarizadas, nas redes sociais, e eles falam, pra gente ter um reality show, de sucesso, a gente precisa de ter, essa polaridade, pra garantir, um bilhão de votos, e foi exatamente, isso que eles fizeram, a gente caiu como um patinho, assim, porque eu não vou deixar, um racista ganhar de novo, né, porque mexe com a gente, ver pessoas, que a gente se identifica, o ano passado, no BBB, foi a primeira vez, que eu vi, uma participante, que eu me identifiquei, que foi a Gabi Hebrick, maravilhosa, sim, é uma mulher, que acredita, nas mesmas coisas, que eu, incrível, e aí vê ela saindo, vê o Rodrigo saindo, vê a Risa saindo, vê todas as pessoas, que eu, nossa, gostaria muito de ir pra uma festa, pra essas pessoas saindo, e ver uma pessoa, nada a ver, completamente, assim, é, vou segurar a minha raiva, pra não falar palavrão, que eu não gosto, ganhar, machucou, e aí, assim, esse ano não, vou ficar aqui, fazendo multirão, pra tirar essas pessoas, que eu não gosto, e aí é bizarro, que a gente caiu, e eu acho que o ano passado, também, eles sentiram na pele, né, porque 44% de tudo, que eles imaginaram, que teriam, não teve, teve uma queda, tanto na audiência, quanto no valor, porque aí, sei lá, Burger King, Chevrolet, não sei o que, patrocinava, e aí tava pagando milhões, de repente falou, cara, mas você não tá me dando, esse retorno, sua audiência tá caindo, tá tudo acontecendo, devolve o meu dinheiro, né, então rola muito isso, assim, pra eles, eu acho que é muito importante, é muito disso que vocês falaram, é muito importante, ver esse embate, nas redes sociais, ver o tempo todo, BBB não sai, dos trends do Twitter, o tempo todo, ter uma hashtag, alguém expulso, hashtag, te amo fulano, sempre tem, muita gente falando sobre, eu inclusive, sou uma, não fofoqueira, comentarista, de Big Brother, eu sou fofoqueira, eu adoro fofoca, eu sempre falo isso, mas eu sou a pessoa que só recebe, eu não espalho, tá, mas eu sou fofoqueira, porque eu gosto, é isso. Eu amo, gente, quer me contar um segredo, pode me contar, as minhas redes estão abertas, para vocês, eu não ligo, eu amo, inclusive, vou dar palpite, mas por outro lado, e eu não sei, se é uma tendência, é porque a Netflix, também vai lançar, um reality, parecido, assim, bem sexual, a gente tá vendo, que a Amazon Prime, acabou de lançar, aqui no Brasil, um reality, chamado, soltos em Floripa, que a gente tava falando, um pouco antes aqui, de entrar pra conversar, com vocês também, e esse, eu entrei, assim, eu vi vários absurdos, no Twitter, e aí eu falei, eu não vou acreditar em nada, enquanto eu não ver, né, então eu vou ver com meus olhos, quando eu vi com os meus olhos, eu falei, eu ainda não acredito, porque, eu não tava acreditando, que eu tava vendo aqui, eu vendo, não acredito, é, não acredito, porque, eu fiquei, meu Deus, é surreal, assim, eu nunca vi uma coisa, tão esquisita, na minha vida, e também, porque tá numa bolha, muito heteronormativa, e que eu acho, que nem quem é heteronormativo, deve, sei lá, não é, eu acho que existe, existe, não sei, graças a Deus, eu não conheço ninguém, que seja assim, de verdade, mas eu sei que as pessoas, porque eu tô dentro da minha bolha, eu sou tão confortável, dentro dela, mas assim, eu gosto tanto dela, que até as pessoas héteros, que eu conheço, podem entrar na minha bolha, sem problema nenhum, que tá tudo certo, eu, não que eu conheça pessoalmente, e tenha relações, mas assim, não, não me surpreendeu, essa bolha criada, eu tenho primas, é, heterossexuais, que vão, curtir tudo em pipa, entendeu, e o ano novo em pipa, e é esse povo, que faz isso, que fala assim, ah, onde você vai passar o ano novo, ah, eu vou pipar, aí você fala, ah, entendi, ai, Jesus, e olha que você tá falando, alguma coisa de pipa, eu só associei a algo, a trinomática, que eu nem sei o que é pipa, mas eu me senti assim, assistindo, que eu também fui assistindo, eu sou igual a Bru, eu sou assim, se eu for falar mal, eu vou falar mal, com embasamento, tá, com uma, assim, com todos os meus argumentos formados, bem virginiana, então eu falei, vou ter que assistir esse negócio, e aí, eu até postei no meu Twitter, eu falei assim, eu assistindo, solto em Floripa, quatro minutos de episódio, pensando, que dialeto eles falam, porque eu não estava entendendo nada, nenhuma palavra, nada, eu fico pensando, será que é assim, que eles se sentem, quando eles veem a gente conversar, eu acho que sim, amiga, gente, que loucura, não tem condições, assim, porque é uma realidade, paralela, parece que eles estão vivendo, em outro universo, não nesse, sabe, é muito louco, e para quem não está entendendo, solto em Floripa, se você não quiser, não precisa nem assistir, é um reality, onde eles colocam, um monte de gente, numa casa, uma casa linda, por sinal, que eu gostaria de ir para lá, com os meus amigos, que a gente já está vivendo muito melhor lá, e aproveitando muito melhor aquele lugar, e essa galera vai para umas baladas, de vez em quando, trabalha com grandes aspas, para conseguir dinheiro para ir para as festas, e é isso, assim, eu não entendi nenhum objetivo, as meninas vão explicar melhor, porque eu realmente não consegui nem compreender, o que está acontecendo, o que eles imitaram, para fazer esse tipo de séries, eu quando comecei a assistir, pela primeira vez, me veio muito a memória, do Jersey Shore, não sei se vocês conhecem, que é uma série da MTV, que transformou pessoas, em estrelas, da MTV, não é estrelas, estrelas, mas estrelas da MTV, do rolê, que é como, eles têm uma casa de praia, e aí bem, tipo, a casa nem é tão bonita assim, mas, na Jersey Shore, que é perto de Nova York, e aí eles colocam seis pessoas, não, sete pessoas, quatro meninas e três meninos, dentro dessa casa, e aí eles têm que trabalhar, numa, venda de camiseta da praia, sabe, do calçadão da praia, que vende camiseta, eles têm que trabalhar lá, alguns dias por semana, e aí o resto dos dias, eles enchem a cara, e pegam geral, é só isso, e aí tem várias temporadas, e aí eles se pegam entre si, e aí depois eles têm uma temporada, que eles estão solteiros, aí depois eles se pegam de novo, aí depois eles estão solteiros, aí tem uma temporada que uma não tá, porque brigou com todo mundo, daí depois de duas temporadas, essa menina volta, porque já fez essas pazes com todo mundo, e aí aparece ex de um, eles já foram pra Itália, fazer uma temporada na Itália, então assim, é uma loucura, só que, tem um porém, que não tem sexo explícito, em nenhum, das temporadas de Jersey Shore, não aparece, é tipo, aparece eles transando, mas assim, debaixo da coberta, ou então, os barulhos, é que nem BBB, que BBB, já teve temporadas, onde as pessoas transaram, mas quando vai pro ar, o episódio, é rapidinho, é uma coisinha, olha, as pessoas comentando, só pra gente entender a narrativa, né, pra você, é, entender que, olha, rolou uma coisa ali, e é muito bizarro, e não tem ninguém comentando, mas a Carol falou, que tem um reality show, que tem uma galera comentando, né, sim, é, eu ia, vou fazer agora um paralelo, com dois realities, o primeiro deles, que é a fase 1, do Souto em Floripa, então assim, se você conseguiu ver a fase 1, que é de férias com o Waze, é a fase 1, se você não consegue, nem ver de férias com o Waze, nem tenta, porque não vai rolar, e o outro que eu ia falar, é, chama-se Terrace House, que é um reality show japonês, e na verdade, ele não tem objetivo nenhum, ele não tem provas, ele não tem, não tem nada, tipo assim, são pessoas, eles pegam pessoas, que tem trabalhos diferentes, e pessoas que são de tribos, vibes diferentes, que claro que é diferente do nosso, né, porque a gente tá falando do Japão, então é outra cultura e tal, mas eles pegam essas pessoas, que são diferentes, colocam elas numa casa, e elas só vivem, assim, pra gente que é do outro lado do planeta, é interessante, porque você fala, nossa, olha só, quanto a aprender, não é mesmo? Que cultura incrível, eles vão cortando, então a galera tá vivendo, e aí tem uns comentaristas lá, que se eu não me engano, são meio famosinhos, que são pessoas influentes, né, ali no rolê, e eles ficam comentando, então isso me lembrou muito, no Souto em Floripa, que é um match, né, Terrace House, match com, de férias com o Waze, que eu acho, de férias com o Waze, apesar de eu achar meio trevas, eu gosto, eu me divirto, eu assisto por puro entretenimento, assim, eu sei que é ruim, mas eu assisto, eu acho que é aí que tá a diferença, é a consciência do que você tá consumindo, mas eu tenho menos problema, porque eu ainda acho, os relacionamentos tóxicos, acho tudo horroroso, acho que tem um machismo ridículo, uma masculinidade tóxica bizarra, tem muitas mulheres que performam machismo, que é horrível, mas, eu acho que o reality show, ele não se leva a sério, o de férias com o Waze, e por isso que ele é tão engraçado, você observa de longe e pensa, ainda bem que eu não sou essas pessoas, é pra isso que eu assisto, pra eu olhar e falar, ainda bem que eu não sou essas pessoas, o Souto em Floripa, ele tem um problema muito sério, primeiro que ele é muito bem produzido, o que é uma coisa boa, então ele é muito bonito, muito não sei o que, tipo, é super bem editado, super bem dirigido, só que o reality, ele se leva muito a sério, as narrativas que são dadas, pra essas pessoas que estão ali, eles se levam muito a sério, e é só um reality de pegação, então assim, não faz sentido esse tom, sabe, tipo, olha como somos um reality show sério, de casamento, a gente tem que fazer eles irem no mercado, tipo assim, gente, isso não é, sabe, assim, tá tudo bem, eles pegam um jipe, entram no jipe, e vão pro mercado, entendeu? É meio bizarro mesmo. Por que que eu assisti esse reality, né, eu vi no Twitter, que o Felipe Neto retweetou, uma menina que foi uma das participantes, que apareceu por lá, e ela bêbada, assinou um documento, que permitia que as imagens dela, fossem veiculadas no reality, e essas imagens, elas estavam fazendo sexo explícito, o que que vocês acham, por que que vocês acham, que tá faltando um pouco mais de senso, em realities como esse, que tá tudo bem as pessoas transarem, e até mostrar elas transando, mas é o formato. É, eu acho que, como eu falei do De Férias com Ways, eu não tenho problema nenhum com reality de pegação, eu acho que tá tudo bem, assim, cada segmento tá tudo certo, mas isso que você falou, é muito curioso, porque, se a gente imaginar, uma coisa natural, né, uma coisa espontânea, as pessoas tão lá transando, elas transam de várias formas, vários jeitos e tudo mais, e na edição, o que é escolhido mostrar, é sempre o que sexualiza mais a mulher, ou coloca o homem numa posição de poder sexual, entende? Tipo, olha como ele é fodelão, sabe? Isso que eu só vi o primeiro episódio, então, assim, eu acho que o resto deve ser bem horroroso. E é curioso, porque, uma coisa que eu fiquei muito chocada, é que a última menina que chega, ela fala assim, não tem nenhum macho pra me ajudar a carregar essa mala, que não? E aí, esse comentário, ele bateu, assim, no meu coração, que até doeu, porque eu pensei, eu falei, cara, é isso, mulheres performando machismo, e aquela coisa estrutural, né? Ela foi criada dessa forma, então, provavelmente, pras pessoas que a criaram, pras pessoas que estão ao redor dela, ela participar desse reality show, é uma coisa incrível. E olha como esses caras são bonitos, e ricos, e brancos, e padrões, e musculosos. Como você não iria querer estar nesse reality show, entendeu? Porque esse reality ainda tem uma questão, que, aparentemente, essas pessoas se conheciam antes, alguns deles já tinham se pegado, eles são de grupos, tipo, eles já se conheciam. E é muito machista, assim, tipo, vários tipos de comentário, tem muito essas coisas que tem em coisa de faculdade, de você ficar pontuando quem beija mais, entendeu? Quando dá confusão, ninguém quer resolver, é só, tipo, a galera põe mais fogo na, é, lenha na fogueira. Ai, horroroso. Essas produções, eu acho que o Brasil tá um pouco pra trás, em relação à produção em massa, de reality shows, né? A gente tem poucos reality shows, se você compara com os Estados Unidos, por exemplo, que produz reality show em massa há muitos anos, e tem pra todos os tipos, e tudo mais. Tendo essa conversa, aí pensando, como é que um programa como Soltos em Floripa, é concebido, e é colocado no ar, né? Ele tem, ele precisa de alguém pra fazer o pitch dessa ideia, essa pessoa precisa entrar no Prime, e fazer esse pitch, aí ele precisa de dinheiro, daí com o dinheiro, eles vão atrás do elenco, fazem equipe, e tudo mais. A minha impressão é que todas essas fases foram feitas por homens brancos, héteros, que moram em Florianópolis, que acham aquilo dali, uma coisa incrível, e falam assim, cara, essas baladas a gente tem que mostrar pro mundo, cara, é muito top, as mina aqui são, né? são gatas para caralho, até pensando de uma maneira bem, tentando me colocar pra fora, assim, eu não enxergaria problema, num programa no Soltos com Floripa, tirando essas coisas legais, né? Que você não pode fazer com que uma pessoa bêbada assine um contrato, porque não vale, né? Tirando isso, se tá todo mundo ali, assinando o contrato, e falando, quero fazer isso daqui, quero fazer sexo explícito, eu não me incomodaria tanto de ter um reality show como Soltos em Floripa, se tivesse um reality show chamado Soltos na Augusta, Soltos, né? Em outros lugares, se a gente tivesse... De férias com o ex, versão LGBT. É, se a gente tivesse representações de todos, né? De, de, assim, como que é a vida de uma pessoa que vive em Paraisópolis? Como que essas pessoas vivem, e como que elas se relacionam, além do que a gente vê nos, né? Nos noticiários da TV, como é que a gente desmistifica esse rolê? E pra isso, a gente precisa com que pessoas que moram nesses lugares, e que convivem nesses ambientes, tenham a porta aberta dentro de uma Amazon Prime. Porque é exatamente isso, o homem hétero cis branco, ele tem as portas abertas, ele vai lá, ele dá o pitch, e ele pode ser uma pessoa incrível, e convencer realmente que a Amazon precisa dar, sei lá quantos milhões pra produzir uma série. Agora, uma pessoa que mora na favela, que tem uma ideia incrível, sobre como a, sei lá, a loja da tia Jo, que vende marmita pra todo mundo, e ela é muito engraçada, daria um ótimo reality show. Ele não consegue acesso, pra bater na porta, de uma Amazon Prime, pra poder produzir um reality show. Eu acho que lá nos Estados Unidos, está um pouco mais evoluído, porque tem muito, tem muita gente fazendo reality, e tem uns reality shows bem legais, assim. Claro que ainda tem os recortes todos, e tudo mais, mas lá tem umas coisas bizarras, que você fala, gente, pra quem que é esse reality show, que eu não estou entendendo. E aí você entende, que quanto mais gente fizer, mais representativo vai ser, e melhor vão ser as produções. Sim. Essa coisa de você falar sobre os realities, é, as produções pra pessoas LGBTs, são muito específicas, né? Sempre traz os mesmos tipos de estereótipos, e as mesmas cargas em cima da gente. É como se nós, LGBTs, só gostássemos de consumir, fossemos, primeiro, homogêneos, somos todos iguais, e a gente gosta de consumir a mesma coisa. É raro, e acho que não tão cedo, nós teremos conteúdos brasileiros, com pessoas LGBTs, em um, sei lá, de pegação. Sim. Não vai ter, porque aqui a gente tem um conservadorismo gigantesco. A Pabllo Vittar, tá como comentarista nesse reality, e me decepciona muito, porque ela fez com a Netflix um desenho, que não renovaram a segunda temporada, por causa de polêmicas gigantescas, né? Porque ele era bem explícito, é como qualquer outro desenho, ou Simpson, sei lá, que fala palavrão, que fala algumas coisas, e que foi extremamente julgado, e nas redes sociais, teve movimentação de grupos religiosos, pra acabar com o desenho, simplesmente porque tava retratando estereótipos LGBTs ali, né? E ela tá compactuando com reality, que tem sérias problemáticas, porque as minhas maiores problemáticas não são, tipo, ah, vocês querem transar, beleza, gente, transa, sabe? Beleza, é um sexo hétero normativo, ok. Tem outras problemáticas, como tem um episódio específico, o cara dá um tapa na cara da menina, ela reclama, e aí quando volta pros comentários, todos eles estão, ah, mas isso é brincadeirinha, a boca rosa mesmo, né? São todos seres humanos, ele tava querendo fazer um carinho. Quando ela fala isso, ela fala, ah, é, ela fala assim, ah, isso é brincadeirinha de namorado. Ai, Jesus. Tipo, brincadeirinha de namorado, cara, ele deu um tapa no rosto dela, sabe? Ela se sentiu desrespeitada, se ela não tivesse sentido nada... Se o seu namorado fizesse a brincadeira com você, desconfie, não é legal. Não é legal, ele te deu um tapa no rosto. Não, no primeiro episódio, eu já tenho aquele tal João, falando que, quando a menina volta pra poder ficar com ele, ele fala assim, ah, eu fiquei com a outra menina, porque você não quis me beijar na hora que eu quis. É, você ficou fazendo charminha. Exatamente. Sim. E me decepciona muito ver pessoas que eu admiro muito, e vejo que são pessoas que deveriam de ter alguma consciência, se aliando a isso. Eu acho que, nesse caso específico com a Pabllo e a Carol, assim, que me assustou ver um pouco ali nesse contexto de comentaristas, e no primeiro episódio, eu até tentei que elas estavam tentando trazer um pouco Breath of Fresh Air, uma faisquinha de revolução, ali dentro, de duas pessoas que iam estar assistindo, aquilo, assim, gente, que merda é essa? O que que eles estão fazendo? E aí, aos poucos, eu fui percebendo que não, que elas estão lá. É muito significativo também de pensar, e tentar colocar em contexto da produção audiovisual em si, tá? Uma pessoa contratada, pra poder até comentar alguma série, ela tá brifada. Tem coisas que ela pode fazer, tem coisas que ela não pode fazer. E eu acho que é muito interessante a gente pensar que nem Pabllo Vittar, sendo Pabllo Vittar, vai ter a autonomia de comentar o que a Pabllo Vittar quiser. E a Carol também não. E eu acho que a Carol é pior ainda, né? Porque a Carol não é tão famosa quanto a Pabllo, e provavelmente o cachê de uma série como essa, grande como essa, seja mais significativo do que com a Pabllo. Sendo que eu sei também que a Pabllo não é, tipo, Anitta, né? A gente não tá vendo ali uma pessoa como a Anitta comentar. Então eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também, né? As outras personagens ali, eu não esperava mais ou menos, eu esperava aquilo mesmo. Eu também não, sim. Voltando agora pro BBB, acho que foi quando o Guilherme saiu do BBB, no Rede BBB, ele foi entrevistado pela Fernanda Queula. E aí, eles estavam lá conversando, e a internet inteira começou a meter o pau na Fernanda Queula. Ela não tava perguntando o que precisava ser perguntado. E aí, todo mundo cancelou a Fernanda Queula, o Guilherme já tava cancelado mesmo, cancelaram tudo. E aí, terminou a transmissão. Quando terminou a transmissão, vazou o áudio da Fernanda Queula, pegando o celular, e vendo que ela tinha sido cancelada. E aí, a conversa foi, putz, sabia que isso ia acontecer, mas se eles não me deixam perguntar, o que eles queriam que eu fizesse? Ou seja, o problema não é a Fernanda Queula. É. O problema é da direção do programa. Eu acho que isso é tão claro, porque ela ficou muito nervosa quando ela foi entrevistar o Prior, né? Ela até teve umas duas perguntas que ela foi fazer pra ele, que ela errou a frase, a formulação da frase, e ele respondeu ela de um jeito que ela não gostou, aí ela foi fazer uma outra pergunta, ela ficou, aí ela virou pra ele e falou assim, desculpa, eu tô nervosa de falar com você. Tipo assim, ela não tava satisfeita naquela situação. Mas eu acho que assim, todos esses realities, de alguma forma, trazem pra gente alguma realidade de vida, seja o Souto em Floripa, que mostra uma realidade completamente diferente do que eu imaginei existir, ou o BBB, que mostra uma realidade que, às vezes, dá ali uma coisa mais próxima da gente. O legal de ver tudo isso nesse reality é que, de alguma forma, eles trazem pra gente e fazem com que a gente possa questionar um pouco mais as realidades, né? Faça com que a gente possa trazer um pouco mais de criticidade no que a gente faz. E hoje, nas redes sociais, eu sinto falta um pouco disso, sabe? Das pessoas trazerem um pouco mais de criticidade e menos de favoritismo. Porque eu entendo, assim, a Marcela do BBB, não sei se vocês sabem, ela é minha amiga. Eu conheci ela antes do Big Brother, ela já veio na minha casa, a gente já teve grandes trocas, e enquanto uma pessoa, eu acho ela maravilhosa. Mas eu tenho as críticas em relação a tudo que ela se posicionou na casa, eu tenho as críticas em relação ao feminismo dela não ser um feminismo que pensa em raça, ser um feminismo classista, ser um feminismo que traz a mulher branca como evidência, como supremacista. E nisso, a gente exclui uma gama de outras mulheres que precisam pertencer e ser vistas no feminismo, né? Da mesma forma que eu acho importante que quem é fanbase de qualquer pessoa que seja, traga essa criticidade, né? E hoje na internet, eu vejo, eu estou vendo no Twitter um lugar muito desconfortável, onde a gente adotou a coisa que a gente adotou pra política, de se você torce pro fulano, não olha na minha cara e não vamos conversar nunca mais. E com isso, nós adotamos o famoso passar pano pra atitudes que deveriam ser mais discutidas, né? Se a gente tá vendo um racismo escancarado, se a gente tá vendo uma pessoa sofrer algum tipo de machismo, algum tipo de agressão, é a hora da gente se posicionar e mostrar o tanto que isso é errado. Seja o seu favorito ou não, né? É bizarro. Eu falo muito especificamente de muitas sapatões que seguem o canal das Bi. E aí, desde o início, a preferida foi Gisele. Porque a Gisele tava ali representando uma possível romance entre ela e a Marcela. E pela falta de representatividade que a gente tem, e isso é notável, assim, nos últimos três edições de BBB, sempre teve chip sapatão de duas amigas que eram muito próximas e aí a galera na internet pira e fala é um casal, elas só não podem demonstrar o seu afeto. Porque a gente busca realidades nossas e coloca lá. Provavelmente, muitas dessas meninas adolescentes vivem em relações com amigas e tudo mais que elas não podem demonstrar o sentimento porque a família é homofóbica e tal e aí você vai lá e transforma isso na sua personagem favorita. E aí você se bloqueia de ver todas as coisas erradas que essa participante faz. Você não precisa odiar a Gisele, mas percebe que ela cometeu erros, esses erros são bem graves e ela precisa se desconstruir, precisa aprender e tudo mais. E as pessoas têm muita dificuldade em entender isso. A quantidade de fãs do Prior hoje nas redes sociais ainda pegando essas pautas de gênero, de homossexualidade, de racismo pra poder queimar o resto dos participantes que tiraram, que tirou o favorito deles de lá é bizarro. Eu acho que nos dois extremos, seja no lado Gisele, que são pessoas às vezes que são LGBTs, etc, e por causa de um shipper querem ela próxima, ou no lado Prior, que é um cara extremamente escroto, um cara que desde o início já tinha índices e comportamentos violentíssimos dentro da casa, a gente vê os fãs tendo a mesma atitude de fazer notícias falsas e de divulgar na internet, a mesma atitude de relativizar comportamentos nocivos. Eu hoje, no meu top 1, tá o Babu. E o fato de estar ele não isola o fato de que eu olho pra ele e eu tenho grandes críticas sobre alguns posicionamentos que ele teve na casa. E tá tudo bem a gente ter tops, uns diferentes, mas é muito importante a gente não deixar ganhar mais uma vez alguém que tem um posicionamento que é inaceitável. Mas é muito triste, assim, porque a gente vê, tipo, a gente tá vendo um Felipe Prior com 6 milhões de seguidores, que é uma informação que eu descobri hoje, que eu fiquei pasma. É absurdo. É um cara fazendo merchan, fazendo publi, fazendo um monte de coisa, no momento que a gente tá todo mundo em isolamento e tá correndo atrás de job e querendo fazer publi post, eu, como canal das B, falo, assim, e não tá rolando, porque quem é que vai, quem é que vai dar publi post pra um canal LGBT? Né, ninguém. Mas agora pro Felipe Prior, ah, o Felipe Prior tá com 6 milhões de seguidores, É, mesmo depois de tudo que aconteceu, né? Só um porém, que eu acho que os fãs do Prior têm uma culpa, claro, mas eu acho que tem muita gente ali que é novinha, que tá ali, porque acha ali o gatinho e tudo mais, e eu acho que a culpa real e quem a gente tem que cobrar são os boninhos, são os donos das agências que continuam contratando, os donos das lojas, são as pessoas que estão no poder. Porque não adianta nada a gente pegar as pessoas que são fanáticas pela Gisele e falar, cala a boca, você não sabe nada, e deixar pra lá as marcas e as pessoas que estão se associando à Gisele pra poder fazer com que ela cresça ainda mais, sem se desconstruir. A mesma coisa o Prior, é um cara que tá acusado de estupro, né, gente? Como é que você faz propaganda com um cara que tá acusado de estupro? Isso é uma coisa que não passa na minha cabeça. É isso, foi uma coisa que eu falei no começo, assim, que é o que me incomoda que tudo bem a gente escolher peças-chaves pra gente contar a narrativa que a gente precisa. O problema é quando essa peça é tão tóxica e ela sai desse programa virando uma celebridade. Isso pra mim é inconcebível, entendeu? É inconcebível. Você pode chamar um cara, não deveria, mas você pode chamar um cara escroto pra tornar o seu programa uma pauta de feminismo, beleza, mas esse cara escroto ele não pode ter histórico de estupro, entendeu? Porque o Lucas, o Watson, o Guilherme, eles são todos escrotos, zoados, e tem grandes problemas de masculinidade tóxica, e grandes problemas de machismo, mas eles não foram acusados de um crime, entendeu? Eles não estão sendo acusados de algo que é contra a lei. Então eu acho assim, tipo, independente se você gosta, se você não gosta, sei lá, da Manu Gavassi, se você não gostou de uma coisa que ela falou, eu acredito que ela seja uma pessoa que esteja aberta à mudança, que seja uma pessoa que está lá pra se desconstruir, o próprio Babu, que também está, ele está no meu top 3, ele pode ter feito, ter tido posicionamentos estranhos, ou que a gente não concorda, mas ele também me parece uma pessoa aberta para a desconstrução, eu acho que são coisas diferentes, né? E o que eu, só para complementar o que a gente está falando, que vai um pouco com a sua outra pergunta que você falou, né, disso da identidade, da gente se identificar com as pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa, a Fernanda me acha muito parecida com a Manu Gavassi, por exemplo, não só ela, várias pessoas, no jeito que eu falo, no jeito que eu me posiciono, e tudo mais, eu não tenho problema nenhum em as pessoas falarem que eu sou parecida com ela, em eu achar que eu faria as mesmas coisas que ela fez ali dentro, porque eu me identifico com ela justamente porque eu sei que eu não sou uma pessoa 100% desconstruída, do mesmo jeito que ela não é, ela é de uma classe altíssima, ela sempre foi famosa, ela sempre foi rica, era muito mais fácil ela ser escrota do que ela ser o tão desconstruída que ela já é, e aí que eu acho que vai também um pouco disso, do porquê a gente é tão viciado em reality, eu tenho uma coisa com reality, que assim, os que eu mais amo são ou os que tem pessoas que eu me identifico, ou sobre coisas que eu gostaria de fazer na minha vida se eu tivesse tempo, como por exemplo, reality shows de moda e reality shows de maquiagem, teve uma época que eu era aliciada em America's Next Top Model, eu amava todos os challenges de fotografia, e eu amo fotografar hoje em dia. Eu não posso dizer o mesmo, eu normalmente me divirto com tretas e desastres, mas assim, eu problematizo todos, tá? É só pra deixar bem claro. Eu também, eu sou uma pessoa que vai pro Twitter problematizar, comentarista oficial de problematizações na internet. Mas é isso, é o consumo consciente, né, do que a gente tem, assim, não tem problema nenhum você falar, eu tô assistindo esse programa aqui pra ficar super alienada, tudo bem, você sabe disso, você tem essa consciência, né, eu acho que tá tudo certo. Eu também acho, tá tudo bem. Então é isso, gente, muito obrigada, eu queria que vocês deixassem uma dica, assim, seja de algum reality que vocês assistiram, a gente falou sobre vários, ou filmes, ou coisas específicas, que traz para as pessoas que estão em quarentena, estão em casa aqui, ouvindo a gente, fizer isso essa semana. Minha dica, é pra quem gosta de reality show, e principalmente pra quem gosta dos reality shows tipo The Bachelor, The Bachelor Let, é uma série de ficção que chama Unreal, que foi escrita por uma produtora que já tinha trabalhado em The Bachelor e The Bachelor Let, e aí mostra a vida de uma produtora de elenco de um reality show parecido com The Bachelor, e é incrível, porque a gente vê muito a coisa da seleção das pessoas e das personagens e os conflitos, e o que que pode acontecer, já vou dar um spoiler, era bem escrota, e qual que é o limite de entretenimento e saúde mental das pessoas que estão ali assinando pra participar desse rolê. É muito boa mesmo. A minha indicação eu já falei aqui, mas a minha indicação é um reality show britânico que está na Netflix, que é Glow Up, é um reality show de maquiagem, é muito incrível porque tem homens, tem mulheres, e tem a participação da Nick Tutorials, que recentemente lançou um vídeo falando pras pessoas que ela era transexual, essa mulher é perfeita, maravilhosa, incrível. Eu amo os apresentadores também, eu amo a edição do programa e como eu falei, não tem essa coisa muito de competição e tem um lance de maquiagem artística, tem um episódio incrível que eles vão num estúdio e eles vão fazer daquelas séries, filmes que tem monstro, que você tem que fazer máscara e tal, e em dezembro eu trabalhei num job que eu tive que fazer isso, então foi muito legal ver eles trabalhando com isso, eu recomendo muito, cuidado, porque pode ser que você passe o dia inteiro assistindo, já vou avisar desde já. É muito boa, eu assisti essa e ela é realmente incrível, inclusive eu tô agora passando todo dia uma make diferente, porque eu comprei umas paletas ali, eu fico passando maquiagem em casa, inspirada nessa série, porque eu vejo eles passando maquiagem e falo, ah, tudo bem, agora eu vou passar maquiagem, maravilhosa. Então, a minha recomendação hoje vai pra uma reality maravilhosa, chamado Não Durma no Ponto, tá na Netflix, o apresentador, ele, assim, sou eu, eu quero ser uma apresentadora como ele, porque ele é muito engraçado, ele é muito sagaz, e as pessoas ficam basicamente 24 horas sem dormir, contando moedas, e tem que cumprir um monte de desafios lá dentro do palco, tipo, quem vai bater no ovo que tá no rosto o mais rápido, e você quando não dorme durante 24 horas, você tem grandes problemas, de cognição, de velocidade, você fica mais lento, é muito bom, e aí chega no final, à medida que você vai passando as etapas, você que contou o mais próximo do real, ou você que chegou no final e tá tudo certo, você pode ganhar até um milhão de dólares. Ah, eu vou assistir hoje. É tudo, gente, vocês vão amar, é super viciante, é ótimo você assistir antes de dormir, sabe, você vai dormir meio rá rá, você vê, ai, nossa, o que eu faria 24 horas sem dormir, sabe, eu sou muito a pessoa que não ia ganhar assim milhares, porque eu não consigo ficar 24 horas sem dormir, eu não sou a senhora. Muito bom. Então é isso, gente, muito obrigada pela participação de vocês, foi incrível, eu quero vocês mais várias e várias vezes aqui com a gente, Obrigada a você. E a gente quer no nosso também, né? E a gente volta, é só chamar que a gente volta. Com certeza. Muito obrigada, gente, tchau. Obrigada, beijo.